A droga era produzida num laboratório improvisado dentro desta casa. Os policiais da Companhia de Policiamento Especializado chegaram ao local depois de uma denúncia anônima e teriam sido recebidos a tiros. Quando foi feito o adentramento, já fomos recebidos com disparo de arma de fogo. Imediatamente revidamos a agressão, fizemos o adentramento, conseguimos lograr êxito na troca de tiro e alvejar um dos marginais que veio ao local, o outro também armado, conseguiu evadir. Mas as equipes estão em campo à procura desse outro indivíduo. A polícia já periciou o imóvel e aqui estão marcas dos tiros que os criminosos teriam disparados de dentro da casa contra os policiais. Algumas marcas ficaram também aqui nesta parede. Tem aqui um tiro na parte de cima, outro na parte de baixo. E os buracos, eles estão maiores aqui nessa parte de cima porque os peritos retiraram daqui também projéteis. Na casa foram encontrados 10 quilos de pasta base de cocaína, 15 quilos de maconha, 500 reais em dinheiro e equipamentos para a produção da droga, além de duas identidades falsas usadas pelos criminosos. O marginal conseguiu evadir armado, nós ainda não temos essa informação da arma que ele estava portando, mas o outro aí estava portando uma arma de uso restrito, uma pistola calibre 9mm. O dono da casa contou para a polícia que o imóvel foi alugado há uma semana. Um dos homens se apresentou como advogado e exigiu que fosse alugado também o barracão que fica ali nos fundos. Ele disse que seria para que a sogra dele viesse morar aqui também. Mas tudo isso era só para desviar a atenção do laboratório de drogas que funcionava lá dentro. O dono da casa conta que alugou o imóvel por 520 reais e o criminoso teria dito que estava prestes a se casar e vir morar com a família. Ele falou o nome para esquecer César, que era advogado, vixi com a advogacia e tal, mas isso aí. Aí eu falei, opa, estou alugando minha casa para advogado, né? Então tá bom.